Desarticula quadrilha que fraudava, segura o desemprego no Estado. Evitar fraude e redução do imposto de renda. Aula para os gaúchos, fatos que marcaram a história do Brasil após o golpe de 64. Inauguração do Museu do Mercosul marca a abertura da Semana da Democracia no Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um golpe contra o seguro-desemprego realizado por escritórios de contabilidade na região de Novo Hamburgo foi desmascarado pela Polícia Federal e pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado, na Operação Canudos. O prejuízo aqui no Rio Grande do Sul pode ter chegado a 3 milhões de reais. A mesma investigação foi realizada em 8 estados e a fraude já supera os 50 milhões de reais em prejuízos à União. 80 policiais federais acompanhados de servidores da Superintendência cumpriram 6 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão em Novo Hamburgo. Também executaram 17 ordens judiciais para ouvir empresários que foram envolvidos no esquema. Existia uma suspeita de fraude. Esses vínculos de trabalho eram vínculos fictícios porque a relação de trabalho deles não existia. Aquelas empresas que constavam como empregadoras eram em muitas situações empresas fictícias, em alguns casos. Em outros casos, os empresários sequer tinham conhecimento de que aquelas empresas estavam sendo utilizadas para a prática de afraude. O escritório de contabilidade possuía uma relação de empresas, que eram empresas clientes suas. Essas relações de trabalho fictícia possibilitavam um posterior pagamento indevido do benefício de seguro-desemprego. A investigação apontou que duas empresas contábeis, entre 2012 e 2013, teriam sido responsáveis pela inserção de dados falsos no sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Inseriam contratações e demissões fraudulentas, gerando um benefício indevido de seguro-desemprego e causando, assim, um grande prejuízo aos cofres públicos. Ficou apurado que aproximadamente 600 benefícios fraudulentos foram concedidos. Os acusados responderão por organização criminosa e estelionato contra a entidade pública. Os favorecidos dos saques também responderão a inquérito policial. Todos os PIS desses empregados ficarão em situação bloqueados. O que é isso? Em uma situação regular no futuro, automaticamente, quando eles tiveram o direito de sacar o seguro-desemprego, ele será descontado do valor que ele sacou regularmente. A Receita Federal inicia este mês a fiscalização de pessoas físicas com o objetivo de combater fraudes na declaração do Imposto de Renda. O Fisco também aposta na autorregularização, que é a retificação de dados dos contribuintes de forma espontânea, para evitar intimações e multas pesadas. Quase 400 mil gaúchos já entregaram o documento este ano. A Receita está de olho em pessoas físicas que declaram patrimônio que não combina com seus ganhos. Também estão na mira profissionais liberais com indícios de omissão de rendimento. No Rio Grande do Sul, o esforço estratégico de fiscalização inicia este mês, com a intimação de quase 9 mil contribuintes. Sendo que os principais indícios são a omissão de rendimentos por profissionais liberais e por proprietários ou sócios de empresas. Certamente, a margem está cada vez mais complexa, com dados coletados de fontes pagadoras diversas, cartões de crédito, imobiliárias, construtoras, emprestadoras de plano de saúde, despesas médicas, clínicas, hospitais. Está muito fechado o cerco. E para quem caiu na malha fina, o aviso, há tempo para o contribuinte se autorregularizar, refazendo a sua declaração de renda. No ano passado, somente no Rio Grande do Sul, o Fisco obteve, com a autorregularização, quase 55 milhões de reais de volta. A autorregularização é uma oportunidade que se a todo contribuinte, hoje, depois de três dias de entregar a declaração, ele pode saber se ele está em malha e, mais, por qual parâmetro ele está em malha e qual a informação que está divergente. A expectativa que nós temos é que o número de pessoas faça autorregularização e, com isso, a gente possa focar o nosso esforço naqueles que não estão errando e se enfraudando. O contribuinte que for intimado, ele fica sujeito a uma multa que varia de 75% e chega até a 225% do imposto devido, além da cobrança do tributo e, em caso de fraude, uma possível comunicação ao Ministério Público Federal. Para as pessoas jurídicas de pequeno e médio portes, a Receita sinaliza com o projeto Alerta do Simples Nacional. O projeto Alerta tem uma similaridade com a malha da pessoa física. A Receita Federal informou empresas obtidas pelo Simples Nacional e empresas de pequeno porte, então, de divergências entre o que elas receberam do CIAF ou receberam de administradores de cartão de crédito e declararam a menor. Então, elas foram informadas dessa divergência para que regularizassem. Aquelas que não procederam dessa forma, é um número pequeno, no Estado são 53 empresas só nessa primeira fase, elas serão fiscalizadas e aí não mais só em cima daquela omissão do cartão de crédito ou do CIAF, mas de toda a omissão financeira verificada. Foi o primeiro ano do projeto Alerta, ele está sendo ampliado. Vamos ampliar o número de empresas a serem notificadas pelo Alerta e o que a gente espera é que no futuro os contribuintes tenham o mesmo grau de aderência que tem hoje os declarados da pessoa física. Quem tiver interesse ainda pode participar dos debates e consultas sobre o Mundial de Futebol por meio dos diálogos da Copa. Além das perguntas, as pessoas também podem votar em questões que já foram abordadas. Os autores das perguntas com mais indicações serão convidados para um evento com o governador Tarso Genro. Você tem dúvidas sobre a realização da Copa no Rio Grande do Sul? Sua pergunta pode ser facilmente respondida diretamente pelo Gabinete Digital do Estado. Já está no ar os diálogos da Copa. Para participar é fácil. É só entrar no site gabinetedigital.rs.gov.br e enviar a sua questão até o dia 18 de abril. Todas as perguntas vão para o site, todas as perguntas são de uma forma ou de outra respondidas. Tem essa dinâmica de que os cinco primeiros vão participar de uma atividade ou presencial ou por videoconferência com o Tarso, mas todas as perguntas, independente do número de votos, vão ser respondidas. Claro, sendo enquadradas dentro da temática da Copa do Mundo. Para incentivar que mais pessoas participem, haverá divulgação pela cidade. A VAM estaciona em locais movimentados, exemplo da Esquina Democrática ou no Parque da Redenção no fim de semana. Dentro da VAM existem equipamentos como tablets ou notebooks onde as pessoas podem participar diretamente. É necessário fazer um rápido cadastro no site do Gabinete Digital, isso é importante dizer também. Nome e e-mail, basicamente uma senha, e com aquele cadastro tu vai poder votar e enviar a tua pergunta. Assista depois do intervalo. A aula pública leva a alunos de escolas gaúchas informações sobre o golpe de 64. 64. 64.